Segue o seu destino, Tia Neiva fala sobre o seu futuro. O destino vale de amanhecer para a entrega das autoridades, esse povo que tanto tem lhe dado apoio, os senhores, e é um destino, eu acho aqui, como se fosse uma universidade espiritual. O homem aprende e sai por todo esse universo. Nós temos 70 mil doutrinadores por todo esse universo. Tia Neiva, para o telespectador que está nos acompanhando agora, qual a mensagem que o senhor daria para o telespectador? A mensagem? Salve Deus. Jesus, sabemos que os grandes dias estão chegados. Sabemos que há, sabemos que temos a chegada de uma nova era. Então, tudo será muito belo, a vida descoberta de coisas lindas do céu, e o homem se integrando sempre a Deus. Espero em Jesus que com todo esse meu trabalho, todo esse amor incondicional, seja sempre, seja sempre a favor da mente do homem, que lhe possa ser verdadeiramente essa paz interior, porque o homem só é feliz. O homem só se realiza quando ele conhece a vida evangélica, e sabe a sua volta, a sua origem, antes ele vive, sempre em busca, nunca se realiza. E aqui, com todo o meu amor, eu desejo tudo de bom para o homem, e que essas mesquiarias da vida, essas tolizes, sejam, nesse instante, nesse instante que estamos todos nessa concentração, sejam levadas para a realização desse homem, principalmente desse homem de Brasília, como o senhor, esperado, mas do Brasil, vamos dizer, todo esse amor, todo esse acesivo, que seja em benefício do homem, o esclarecimento dos seus sacras, o esclarecimento do seu sol interior, salve-teus. 21 anos se passaram, legiões de espírito foram para o céu, legiões de espíritos trabalham comigo aqui na terra, hoje, tenho que guiar esta imensa nave espacial, que é a doutrina do amanhecer, o enigma do mundo tem agora um farol que brilha, o doutrinador, Kia Neiva.